Olá, uma boa tarde aos assinantes do Esporte Total desta sexta-feira está só começando. Mais um finalzinho de semana para a galera curtir futebol e outras atividades esportivas. E a gente começa com uma notícia que não é nada boa. O Rei Pelé está internado no Hospital de Paris. Ele foi levado para o hospital com febre alta, suspeito até de tétano. Pelé tem 78 anos e faz tempo que tem problemas no quadril. Dificultam bastante ele caminhar. Às vezes, até viagens, ele utiliza cadeira de roda. Ele apresentava um quadro de contrações musculares, sentindo dores antes de ser internado. Ele participou de um evento juntamente com o craque francês Emapé, Kylian Emapé. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou ontem os árbitros que vão atuar nos dois jogos do final de semana pela fase decisiva do Campeonato Carioca. Vejam bem, me acompanhem. Olha aí. Fla-flu de amanhã terá no apito Bruno Arleu de Araújo. A gente conhece. Tendo como assistentes Rodrigo Figueiredo Correia e Daniel do Espírito Santo Parro. O árbitro de vídeo será Rodrigo Nunes de Sá. Tendo como auxiliar Luiz Cláudio Regazzone e no apoio Graziane Maciel. Para Vasco e Bangu no domingo. Isso vai ser sábado, domingo à tarde. Rodrigo Carvalhais de Miranda será o árbitro. Tendo como assistentes Maico Correia e Carlos Henrique Alves. Árbitro de vídeo Alexandre Tavares e o assistente Tiago Henrique Farinha. Carlos Eduardo Braga será o árbitro de apoio. Olha aí. Por falar em Fla-flu, quem comentou aí, quem comentou sobre esse jogo que pode se esperar principalmente do time do Flamengo foi o jogador Cueja. Vamos lá. Vai ser um jogo muito difícil. Contra um time que sabe jogar bem o futebol. Que tem demonstrado que tem um elenco muito qualificado. E assim, o peço vai ser o mesmo se a gente tiver ganhado o jogo passado. Estivéssemos sentindo o mesmo que aconteceu com o resultado adverso que a gente teve na Libertadores. A gente tem a obrigação sim de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca. Mas não tem que ser um peço a mais. A gente tem que saber lidiar com esse tipo de pressão que é normal aqui no Flamengo. Então, não é um peço a mais. Temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time. Tentar fazer um grande jogo. Procurar o resultado que dê confiança para a gente no próximo jogo. Obviamente, pensando passo a passo. E agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar. E tem que tentar ganhar o jogo, obviamente, com muito trabalho. Vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo. Olha aí, o Vasco treinou no CT do Almirante para enfrentar o Bangu domingo à tarde. Veja aí as imagens do treinamento dos vascaínos, né? Pois é, depois dos pênaltis perdidos contra o Flamengo, o treino foi mais focando as finalizações. Não é verdade? Vocês estão vendo aí os arremessos, as finalizações, né? Porque o Vasco realmente foi eliminado pelo Flamengo, né? Da Taça Rio, na decisão da Taça Rio. Em cinco pênaltis, né? Para batido, o Vasco perdeu três. É brincadeira. Olha aí, o Botafogo perdeu muitos gols depois de dez dias com o time só treinando para o jogo com a juventude de Caxias do Sul. O jogo foi realizado ontem à noite no Maracanã, no Maracanã não, perdão. Ontem no Nilton Santos, o Botafogo perdeu em casa, empatou em casa com o Juventude em um a um. O Juventude saiu na frente, né? O Juventude saiu na frente, né? Foi o jogo de ida. Na próxima quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar lá na Serra Gaúcha. O time deixou o campo vaiado pelos torcedores que não pouparam o técnico Zé Ricardo. Não é verdade? Falando ainda em torcedor, num poupar o técnico, os torcedores do Flamengo estão pegando no pé do Abel, porque o Abel não colocou de arrascaeta no jogo passado, né? No jogo passado. E, com o Penarol, além de ser um craque que custou não sei quantos milhões aos cofres do Flamengo, é um jogador titular do clube e tem mais, né? É um jogador que conhece, um jogador uruguaio que conhece bem a manha dos uruguaios, fala o mesmo idioma, né? Tinha tudo para jogar o arrascaeta, mas o Abel não colocou. E, se perder para o Fluminense, tem gente apostando que a coisa vai ficar pior ainda para o lado do treinador. Olha, e o Goitacais, né? Publicou ontem na página do clube, vocês estão vendo, vão ver aí no Facebook, anúncio da contratação do técnico João Carlos Ângelo. Está aí, ele aí, ó. Ele vai, inclusive, vai ser apresentado no clube nos próximos dias, juntamente com os demais membros da comissão técnica. João Carlos Ângelo tem 52 anos, foi treinador da portuguesa, do americano e do América. Deveu muito pouco tempo no América. Como atleta, atuou também no Fluminense, jogou em Portugal e depois no mundo árabe, onde iniciou também a sua carreira como auxiliar de treinador e depois como treinador também. Já esteve no Esporte Total aqui várias vezes, quando a gente fazia o programa com a apresentação da Amanda Barreto. Um excelente caráter, ótimo profissional. Este ano, dirigindo a portuguesa, conquistou o título de campeão da Copa Rubro Verde, que teve participação da portuguesa de Desportes, da portuguesa Santista e também do Marítimo de Portugal. E hoje quem manda imagens de treinamento é o goleiro Elvis, né? Esteve no campus ano passado, não é verdade? Está aí, ó. O garoto vestiu a camisa do roxinho. Atleta muito aplicado, ele continua se empenhando nos treinamentos. Segundo o Davi me informou há poucos instantes, aí o Elvis inclusive está sem clube, né? É uma opção aí também para os clubes. Elvis é um muito bom goleiro, um rapaz muito aplicado e um bom caráter também, viu? Sempre ligado também no Esporte Total aqui da sua terceira Via TV, não é verdade? Olha aí o presidente do Vasco, rapaz. O senhor Alexandre Campelo deitou a falação ontem criticando o Fluminense pela parceria com o Flamengo na administração do Maracanã. Os presidentes dos dois clubes apresentaram proposta ao governo do estado para administrar o estádio. Segundo o Campelo, o Fluminense será um chaveiro pendurado na calça do Flamengo. Espetou, finetou lá os dirigentes do Fluminense. Aliás, o presidente do Fluminense, olha aí, o presidente do Fluminense não deve emplacar até o final desse ano. E não se esqueçam que no domingo acontecem atividades esportivas da Fundação Municipal de Esportes, com parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso vai acontecer na Arthur Bernardes a partir das nove horas da manhã. participaram do evento universitário de várias faculdades em cursos ligados com a área de saúde. Ontem no Esporte Total a gente entrevistou o Júlio César, coordenador de eventos da Fundação Municipal dos Esportes, sobre isso. E nos próximos blocos vocês vão ter duas ótimas entrevistas. Fique aqui, não desliga não, é pá e bola. Fique aqui, não desliga não, é pá. A CIDADE NO BRASIL